Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, porque grande parte das minhas tardes elas têm sido muito diferentes nesse tempo de quarentena. A vida de todos nós está absurdamente diferente. Nós estamos nos reinventando, não é mesmo? E eu confesso a vocês que estou quase gostando disso tudo, porque a vida me fez parar, o meu ritmo alucinante, que aqueles que são mais íntimos e próximos a mim sabem o quanto a minha vida é corrida, dando vários cursos, vários compromissos, atendendo, enfim, como terapeuta, né? Que eu já disse que sou. Mas agora eu tenho passado as tardes com Mãe Maria. E hoje eu passei a tarde com Mãe Maria novamente. Então, eu estou me sentindo uma das pessoas deste universo, ou deste planeta, ou desta cidade, mais abençoadas que possa existir. A minha conexão com Mãe Maria sempre foi muito fácil. Eu sempre ouvi, eu sempre percebi a presença dela com muita facilidade, ao ponto dela me dar conselhos como uma Mãe Terrena. Então, para mim, não é difícil isso, realmente. Houve um tempo, muito atrás, que eu até questionei por que ser assim. E muito rapidamente, eu entendi que essa é a minha missão. Aceitar a missão levou alguns anos. E para estar aqui diante de vocês, tem aproximadamente dez anos que Mãe Maria pede a expansão do trabalho. E pede que eu falasse mais, e que eu levasse a palavra dela para mais e mais pessoas. E, de repente, quando eu menos esperei, cá estou, conversando com todos vocês, todos os dias. Bom, gente, ontem eu falei sobre a Páscoa que está chegando, não é? E disse também que a cada dia nós iríamos falar um pouquinho mais sobre Páscoa, e o significado que ela tem. A Páscoa é renovação. A Páscoa é uma oportunidade de nós olharmos a vida sobre um outro ângulo. A Páscoa é ressignificação. É o renascimento de Cristo dentro de nós. E qual é essa expressão? Como que Jesus renasce dentro do nosso coração? Tudo isso é compatível com o que a gente está vivendo. A vida, como um todo, em todos os aspectos desse momento, pede para nós a mesma coisa. Em várias frentes, de várias formas, em vários aspectos. e ela determina, ela está determinando agora que a gente pare, que a gente pense, que a gente observe e que a gente olhe para aquilo que a gente precisa olhar. E a Páscoa, ela faz todo esse movimento. A quaresma toda, eu escuto pessoas dizendo assim, ah, na quaresma, Josi, eu faço um pequeno sacrifício. Eu não como doce. A quaresma toda. Aí já outra pessoa vem e fala para mim assim, na quaresma, o meu sacrifício é não comer carne, porque eu adoro. Né? Na quaresma, eu... Enfim, cada pessoa acredita que é necessário um certo sacrifício. Uma conduta reflexiva, algo que modifique o padrão dela. e as pessoas vêm por esta veia de tirar algo que elas gostam para poder perceber que aquilo é um sacrifício. E aí, hoje, eu estava conversando com uma pessoa que estava também dizendo para mim, na quaresma, eu não como sobremesa, porque para mim é hábito almoçar ou jantar, fazer as minhas refeições e buscar algo doce. Uma sobremesa. Eu faço sobremesa. Ó, que bacana, né? Mas aí ficou eu pensando assim, fiquei refletindo sobre isso. Por que nós lançamos pequenos sacrifícios para nos sentir merecedores da atenção de Jesus? Será que é esse o caminho? Eu não quero mudar você. Não estou aqui para isso. Mas que você pense junto comigo. Se mais pessoas fazem isso, é porque talvez elas estejam ainda numa condição, ou num condicionamento de que elas precisam merecer essa atenção de Jesus. E o Jesus que eu conheço, ele, eu acho que o que ele passa para mim é que ele só ama. Que ele ama incondicionalmente a gente. É claro que na teoria todo mundo sabe disso. E que a Páscoa é algo natural que tem, que traz essa mensagem de renascimento e que todos nós temos o direito a mudar algo na nossa vida. A renascer. A ver a vida sobre novas formas, novos aspectos e novas aberturas, né? Abrindo portas e entendendo o que melhor funciona para nós. E eu quero falar sobre o amor de Jesus. Mas antes, a gente vai falar sobre a lua cheia. Todo mundo sabe que hoje é a lua cheia cor de rosa. O que significa a lua cheia? Lua cheia significa intensa luz, iluminando a nossa escuridão. Ela incandescentemente ela traz uma luz intensa no calar da noite. na condição noturna. Lua fala das nossas emoções. A lua fala da nossa condição emocional. E quando é a lua cheia em casa as coisas começam a se remexer e a gente diz pronto, esse povo está sobre a ação da lua cheia porque está todo mundo alvoroçado. E isso é possível que aconteça mesmo porque na lua cheia a tendência é aflorar as nossas emoções. Então, quem sabe você já acordou diferente hoje. Você já sentiu e não lembrou antes de olhar as suas redes sociais que era a lua cheia hoje. E aí você percebeu um movimento diferente dentro de você porque essa escuridão que está dentro de você ela está sendo iluminada. o lado obscuro da vida a noite da nossa vida ela está sendo iluminada dentro da quaresma que é o momento de renascimento e dentro quaresma quarentena e dentro da quarentena que nos faz ficar em casa voltar para si se auto perceber tomar mais consciência então a lua ela está dando um empurrãozinho porque a lua traz um empurrãozinho fantástico com essa grandiosa luz que ela representa porque ela vai ajudar você a olhar aquilo que está escondidinho que está ainda obscuro aquilo que você já disse assim eu preciso entender o que eu tenho que mudar mas você não conseguiu enxergar você não conseguiu chegar nesse ponto que é importante ainda ou a forma disso ou você já entendeu e você não sabe como mudar aquilo então esta lua ela vai fazer uma expansão luminosa na tua vida e ela vai ajudar você a ir num nível mais oculto mais subjetivo e fazendo com que você transcenda e eu não sou astróloga nem nem não trabalho com isso é é só o sentido da lua eu trabalho com o xamanismo xamanismo clínico terapêutico e dentro desse trabalho eu mergulhei no sentido da vida a terra a lua a água o vento os elementos isso foi um presente mais um presente a minha vida é cheia de presentes porque tudo que eu faço eu faço por amor porque eu amo e me identifico com a alma por isso eu sou feliz então esta lua ela vai ajudar você a esclarecer ela vai trazer discernimento ela vai remover mais ainda os enganos tirando elucidando as suas dúvidas mas ela vai fazer uma coisa ela vai colocar no seu colo e a decisão vai ter que ser sua porque a lua não é milagrosa ela só vai ser um grande farol de luz na sua direção e vai ser fácil porque você acabou de passar por um farol ainda maior que foi o portal 4.4.4 então resumindo gente não tem saída agora não tem como se esconder não tem como escapar da transformação a gente está sendo auxiliado por vários fatores e todos ao mesmo tempo é hora de nós renascermos é hora de nós observarmos sentirmos tomarmos consciência para no momento certo agir com discernimento com equilíbrio com autonomia nós estamos no momento que se nós quiséssemos definir sobre uma outra forma a gente diria assim nós estamos no momento da autonomia gerando consciência para ter mais autonomia na nossa vida que é tudo que a gente deseja então vamos voltar eu estava falando sobre Jesus quando a gente chama por Jesus e a gente tem um pouquinho da sensibilidade dessa energia que é ele a gente já sente que primeiro o coração ele se aquieta então fazer meditações com a intenção de chamar Jesus para o seu coração essa semana precisaria ser todos os dias mas é aquelas pessoas que não visualizam que não sentem tanto que não tem tanta consciência porque ainda não tem a entrega a prática meditativa quando a gente tem um instrumento a gente precisa exercitar esse instrumento porque ninguém nasce sabendo aliás às vezes as pessoas nascem sabendo eu tive que lutar bastante por cada uma das situações mas tem pessoas que tem muita facilidade e ela já tem quando é muito fácil eu chamo isso de virtude quando a pessoa faz algo com muita facilidade eu digo que ela nasceu com a consciência desperta de uma grande virtude que faz parte dela da essência divina dela então por isso ela faz com muita facilidade é um ser desperto em alguns aspectos sim em outros já não estamos buscando esse equilíbrio né então algumas pessoas pensam em meditar e já estão fazendo uma porção de coisa e outras há muito tempo vem exercitando a meditação para poder sentir algo ou perceber algo no campo que alguma vibração ou algo se alterou chamar Jesus é preciso abrir o coração para você chamar Jesus para estar com você pedir a bênção dele pedir que ele venha mostrar para você o que é o amor verdadeiro nós sabemos hoje eu postei várias mensagens de mãe Maria várias canalizações que eu faço há muitos anos esse trabalho e eu escolhi algumas canalizações bem recentes e coloquei no Facebook e dentre uma dessas mensagens Maria fala do amor em quinta dimensão que a terra já vive a terra já está em quinta dimensão isso também foi falado na minha meditação do ponto 4 do 4.4.4 que a terra já se iluminou a terra já se encontra em quinta dimensão nós é que ainda precisamos fazer esse movimento para viver a quinta dimensão e o que fica entre uma coisa e outra é chamado reforma íntima porque para viver a quinta dimensão você tem que estabelecer costumes formas formatos que fazem parte da quinta dimensão deixando a terceira dimensão de lado deixando a mágoa ir não alimentando mais o ódio por ninguém deixando as coisas muitas das vezes a gente quando a gente entrega elas se resolvem por si só mas nutrir a mágoa nutrir a raiva ter a necessidade de devolver uma atitude mal recebida isso é terceira dimensão e a gente está tentando aos poucos criando uma consciência percebendo que isso não é funcional mais para nossa vida que pelo contrário é disfuncional e nos faz sofrer então a gente se mantém em frequências baixas com dor com mágoa com tristeza a tristeza nos envolve um emaranhado disse onde o escudo se estão fazendo a chamatrina coloquei no facebook uma chamatrina não só que ajuda você mas ajuda também ao planeta bem ampla então para a gente viver a quinta dimensão a gente vai ter que entender esse funcionamento o que a gente tem que jogar fora do nosso recipiente interno aqui qual a limpeza qual a faxina que a gente tem que fazer aqui para que a gente possa deixar a quinta dimensão ocupar o nosso coração porque quando a gente pensa em Jesus vamos voltar nele de novo porque a Páscoa está chegando e a gente tem que refletir bastante sobre isso Jesus é amor Jesus é paz de espírito porque ele é o amor em expressão então quando a gente chama Jesus a gente chama um exemplo magnânimo de quinta dimensão para cima então estar em quinta dimensão é jogar fora tirar do nosso recipiente interno as coisas que impedem que essa expressão de amor esteja aqui e o que Jesus está pedindo agora ele está batendo na sua porta aliás ele está quase chegando amanhã ele vai bater na sua porta um toque por enquanto ele está no caminho da sua casa o que você vai fazer com isso você já pensou reflita sobre tudo que eu falei toda essa conjunção de fatos e fatores que nós estamos tendo nesse momento que nos levam a refletir mais sobre amor a Páscoa trará a você uma nova forma de entender o que é amor a Páscoa trará a você e tudo isso que a gente está vivendo vai trazer de presente Jesus para você aí você olha assim lá na tua infância aquela memória né aquele gostinho que alguns pacientes alguns clientes já me falaram isso lá na Páscoa eu fico a semana toda vendo o filme de Jesus morto eu vejo o sofrimento dele eu vejo aqueles filmes eu choro 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 será que Jesus está realmente pedindo para que a gente faça sacrifícios por ele o que Jesus quer de você essa é a pergunta que eu vou te deixar até amanhã pena que eu não posso fazer uma roda de conversa que eu ia adorar estar com vocês e ouvir o que cada um tem a dizer mas ele vai escutar e quem tem que estar nessa roda de conversa na sua frente é ele então você vai precisar chamá-lo e vai precisar perguntar para ele Jesus o que você quer de mim tenta responder isso até amanhã acho difícil né mas continue tentando continue tentando responder com o teu coração totalmente aberto e conectado a ele o que Jesus quer de nós como Jesus gostaria que a nossa vida estivesse nesse momento e não venha me dizer você que a sua vida está ruim que Jesus te esqueceu que está tudo errado na sua vida por isso você não consegue acessar ele se você continuar afirmando que as coisas estão ruins é porque você realmente não quer melhorar desejo melhorar e se abra verdadeiramente para respostas para sinais hoje a gente está vivendo um momento de sincronicidade a gente pede as coisas e as coisas acontecem mas quando a gente pede com o coração a comunicação do coração ele já está em quinta dimensão a nossa mente está em terceira o nosso coração está em quinta dimensão quando nós somos verdadeiros porque o nosso coração ele continua sendo puro ele é genuíno ele está conectado a nossa divindade o nosso coração não mente isento de paixões o nosso coração só fala a verdade e é isso que a gente tem que entender e conseguir separar o que está no coração que é verdadeiro o que está próximo do coração que a gente chama de coração mas é paixão e o que está aqui sendo expresso a mente ela nos leva a terceira dimensão casualmente mas esse equilíbrio é perfeito para quem está encarnado nos auxilia nos ajuda a compor com esse conjunto de harmonia que nós temos que buscar mas nós temos que entender as mensagens do nosso coração Mãe Maria está na sua casa se você me segue há alguns dias ou desses dias todos que nós estamos aqui fazendo às 18 horas o horário de Mãe Maria com você em algum desses momentos você já abriu a porta para Mãe Maria hoje você vai abrir de novo a porta para Maria porque ela está querendo entrar Maria e seus anjos divinos se encontram na Terra agora e a mensagem que Maria tem para você hoje é confie porque vai dar tudo certo em qualquer área que você colocar o seu olhar não duvide que quem rege a vida é Deus e tudo que está aqui acontecendo agora é obra de Deus Ele é o grande Maestro da nossa existência confie vamos orar então em nome do Pai da Mãe do Filho e do Divino Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora de nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte Mãe Maria te abençoe agora ilumine o seu caminho fortaleça o seu coração e que dentro dele a paz se edifique Namastê o seu coração o seu coração o seu coração é muito e que dentro dele e que dentro dele a casa é muito